Miki Opus Divini Nominashon Em menos de seis meses como presidente, vivi momentos sublimes de respeito e consideração ao próximo. Momentos esses que somente com o cargo de presidente é possível sentir a gratidão de atos tão simples que fazemos, mas que tocam tão profundamente aqueles que estão precisando. Através de ações como a coleta do lixo eletrônico, que reforça o companheirismo dos associados, retira da natureza os graves danos da poluição por metais pesados, dando ainda a grata satisfação de podermos ajudar algumas instituições com computadores, torna o criador desse projeto um monstro na proteção da natureza. Lincando a isso a nobreza de ajudar a comunidade com atos da própria comunidade, não podemos deixar de citar o nome de Moacir Coutinho, que foi o idealizador desse projeto. Alguns atos simples, como caminhar, correr e andar, que para nós é algo efêmero, na vida de uma pessoa com deficiência, seja ela passageira ou não, é algo grandioso e de valor inestimável. O banco de cadeira de rodas, idealizado pelo companheiro Fauser Skaff, vem de encontro com essa necessidade e é uma das ações que trazem mais retorno emocional para quem está à frente do projeto, como o caso do companheiro Valdeci Chino, que modificou o gerenciamento do banco, dando um sentido mais profissional. Agradecimentos diversos de quem já não pode mais andar e de quem precisa de uma cadeira por um curto período são ações que nos fazem saber que exercemos na cidadania. Salvar vidas é algo que esperamos apenas de médicos e enfermeiras. Porém, tivemos uma companheira que nos deu a oportunidade de podermos salvar até quatro vidas, doando o nosso sangue, algo que começou apenas com uma ideia, se tornou uma realidade em nossa cidade e, mais que isso, foi modelo para outras localidades. No dia da coleta, uma mobilização toda é realizada. Profissionais de saúde mescam-se com rotarianos para receber os doadores, embalados por uma nobre missão de salvar vidas. Muito além de um projeto, a companheira Mara Ferri nos deu a oportunidade de sermos herói sem termos superpoderes. A ela, toda a nossa gratidão e respeito. Penso que, se como presidente de um rótulo recebo tantos agradecimentos, algo muito maior e estupendo acontece sendo governador. Uma posição de dedicação extrema que poucos realizam com maestria. Gosto de pensar no movimento do girassol, que segue apenas o caminho da luz. É um dos exemplos que você nos passa em sua gestão, governador Arthur. Pessoas com esse carisma são extremamente raras e merecem todo o nosso apreço. Que você permaneça sendo a luz do Distrito 4710. Assim teremos a certeza de que, como o girassol, estaremos seguindo no caminho certo. O poder dos esforços conjuntos é ilimitado. O poder dos esforços conjuntos é ilimitado. Disse Paul Harris. Penso também que, nesse mundo onde a geopolítica é infame, onde a guerra nasce como resposta a uma solução totalmente possível e pacífica, criar esperança no mundo é o trabalho de uma instituição inibada e séria como rótulo. Dessa forma, como a estrela de Davi, que norteou os reis magos, assim os bons exemplos e os projetos do rótale nos mantêm focados nos preceitos e ensinamentos de Cristo. Sempre começo o meu discurso com a frase em latim, Miqui Opus Divini Illumina Shummi, que significa, eu preciso de iluminação divina. Eu preciso de iluminação divina. Não só para mim, mas para cada um de nós que estamos à frente de algo. Seja nossa família, nosso trabalho ou uma organização como o Rótere. Crie esperança no mundo. Está ali nosso lema. Crie esperança no mundo. Que nossa curta passagem na Terra seja repleta de boas ações e que tenhamos a consciência de que nossas simples ações podem mudar nosso planeta. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.